Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou esclarecer para você, trazer muitas informações e vou te falar se o Corinthians está negociando com o Júnior Santos do Botafogo, se o Corinthians está interessado realmente em Leonardo Campana que está no Inter de Miami, vou te falar se tem proposta para o Cássio, se ele pode deixar o Corinthians de fato, se tem proposta para o Carlos Miguel e vou te falar ainda nesse blend de informações, se o Vinha, Matias Vinha realmente está encaminhado para ser reforço do Corinthians, um blend imperdível, tudo isso agora aqui nesse vídeo, eu sou Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações tem um patrocínio da Shinerai, meu amigo, na Shinerai você pode realizar o sonho da sua moto zero quilômetro com um baixo custo e um baixo investimento, isso mesmo, porque a Shinerai une isso, qualidade e o bom preço para você, então você pode sair acelerando uma Shinerai pelo Brasil porque são muitas variedades, muitas motos, aliás, a Shinerai é a terceira no Brasil, a terceira montadora de motocicletas no Brasil em vendas, você pode ter a sua Shinerai a zero quilômetro, realizar o sonho de ter a sua moto zero quilômetro com um baixo investimento, tá bom? Vou pedir para você acessar aqui, o link está na descrição, para você poder estar falando com o pessoal da Shinerai e realizar o seu sonho de sair acelerando pelo Brasil, o sonho da sua moto zero quilômetro Shinerai para você acelerar pelo Brasil afora e, claro, com dinheiro no bolso ainda, tá certo? Deixe o seu likezão, se inscreva no canal, lembrando que esse blend também tem um patrocínio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet especial, peço o seu delivery, tá? O cupom é CAFÉDOCETORISTA, já vai ajudar você a pagar aí o seu frete, tá bom? Ó, 10% de descontos, hein? E quem toma um verdadeiro café, meu amigo, já era, não tem como voltar atrás, vai na nossa loja também, faça sua compra, camisas, canecas para tomar o cafezão do Rei do Café, tá certo? Ó, vamos falar do Esporte Clube Corinthians Paulista, tem muita coisa para a gente trazer para vocês nesse blend, tá bom? Vou começar pelo Matias Vinha, que é uma informação muito importante, tá? Muita gente dizendo que o Matias Vinha já está certo, que já está encaminhado. Eu fui falar com uma fonte agora do Corinthians que me disse realmente que lá dentro do Corinthians, né, eles estão animados, tá? Não é um valor baixo, não é um valor baixo, tá? A Roma está pedindo muita grana, né? Fala-se 8 milhões de euros, mas a gente sabe que o Corinthians ainda tem aí essa concorrência, né, do Sassulo, que tem a preferência, tá? Uma informação nova para vocês, o Sassulo tem a prioridade de compra. Então, se o Sassulo resolver pagar o que o Corinthians paga, o Sassulo fica com o jogador, fica com o Vinha, tá? Porque já está emprestado até dia 30 de junho por lá. Ele pertence à Roma, tem contrato até o final de 2026, a Roma pagou 13 milhões de euros, e não vai aliviar nessa venda, tá? O Corinthians está conversando com investidores, tá? Está em busca de um investidor para conseguir bancar essa transação. Claro que estava na cara que o Corinthians ia em busca de um investidor, porque o Augusto já está negociando a contratação do Matias Vinha sem assumir o clube, ele não está com a caneta na mão. Então, como é que ele vai contratar o Matias Vinha de acordo com a receita do clube, de acordo com o que o clube tem em caixa? Ele não pode fazer isso. Então, certamente era um investidor, e o Augusto está conversando com o investidor para bancar essa contratação do Matias Vinha. E como é que faz hoje? O que acontece é que, já que o investidor hoje não pode ter direitos econômicos mais de jogadores, pela lei na FIFA, inclusive, o investidor vai emprestar dinheiro ao Corinthians e vai receber com juros isso depois lá na frente, tá? Então, o investidor não perde. O Corinthians pega o dinheiro emprestado e depois vai pagar com juros, e aí fica agora a questão se o Corinthians está disposto a pagar essa grana pelo Matias Vinha, que são mais de 40 milhões de reais, tá? Enfim, essa é a informação do Matias Vinha. Eu não tenho que estar fechado, que já está contratado, tá bom? Tenho que... O Corinthians está em busca desse investidor, conversando com investidores para bancar essa contratação, e repito, né? Nesses moldes que eu já falei para vocês. Comenta aqui embaixo o que você acha aí, se vale a pena Matias Vinha no Corinthians, lateral de 26 anos aí, por mais de 40 milhões. Comenta aqui, porque nós temos muito para falar de Corinthians ainda nesse blend. Falando agora de Cássio e Carlos Miguel. Carlos Miguel, eu vou dar um tapa rápido. Eu não consegui confirmar a informação, tá? Uma fonte no Corinthians falou que acho que é bastante difícil ele ir para o Bragantino, né? Ter uma proposta do Red Bull Bragantino. É informação do Benjamin Bach, né? Enfim, vamos aguardar. Ele falou que na informação do Benja, o Carlos Miguel vai receber essa proposta, né? Enfim, vamos aguardar. Por enquanto, realmente, não chegou nada no Corinthians por Carlos Miguel. Agora eu vou para Cássio, que aí eu apurei bastante coisa, tá? O Cássio tem, sim, a possibilidade de jogar no Grêmio, tá? Meu amigo Marinho Saldanha, que cobre lá o Grêmio, lá no Sul, né? Pelo UOL. Ele me disse que o Renato Gaúcho já conversou com o Cássio, tá? A questão é que se o Renato Gaúcho vai renovar lá também. Se o Renato renovar, a chance do Cássio jogar no Grêmio aumenta, porque realmente o Renato está interessado no futebol do Cássio para que ele seja o goleiro do Grêmio. Lembrando que o Cássio foi revelado nas categorias de base do Grêmio. Agora, em relação ao Corinthians. Então, a intenção do Grêmio, o interesse do Grêmio é real e já houve contato com o Cássio. Estou informando vocês sobre isso. Agora, o que eu apurei em relação ao Corinthians? O Corinthians se posiciona, gente, da seguinte forma, segundo a apuração aqui do canal Café do Setorista. O Corinthians quer ouvir o Cássio na próxima semana, tá? O Corinthians quer sentar com o Cássio e saber qual é a vontade dele, se ele quer permanecer. Mano Menezes e diretoria querem manter o Cássio até o fim do contrato. Querem que o Cássio seja o goleiro do time em 2024. Porém, eu apurei que se o Grêmio realmente fizer uma proposta e que se o Cássio aceitar a proposta do Grêmio, tá? Porque houve uma conversa primeiro do Renato Gaúcho com o Cássio dizendo e aí, tem interesse, tá afim? Foi aquela conversa inicial. Eles não falaram em valores ainda. Mas se o Grêmio fizer a proposta oficial e o Cássio aceitar e o Cássio posicionar o Corinthians em relação a isso, informação que eu apurei nos bastidores é que o Corinthians não vai, enfim, endurecer para liberar o Cássio, não vai fazer nenhuma objeção. Então, a situação do Cássio, resumindo, para você, torcedor corinthiano que me acompanha, que está aqui nesse blend, só depende dele. Se ele quiser ficar, ele vai ficar. E se ele quiser sair, ele vai sair. Abre aspas que eu vi hoje. Precisa ver se o Cássio quer ficar. Abre aspas de novo para outra mensagem que eu recebi. Precisa saber o que quer o Cássio, tá? A gente viu a entrevista dele, não garantiu nada, enfim. Parece que o Cássio, né? Não sei, não vou dar opinião aqui no blend, depois a gente fala sobre isso. Mas, resumindo, a permanência do Cássio só depende dele. A saída do Cássio também só depende dele. Porque se ele chegar com uma proposta em mãos, o Corinthians vai liberar, tá? E digo mais, hein? Talvez o Corinthians libere sem receber nada. Só lucrando aí, né? Entre aspas, com o que vai deixar de pagar nesse último ano de contrato aí para o Cássio, tá? Então, agora, é aguardar, né? Para a gente saber o que o Cássio vai querer. A saída ou a permanência dele só depende do goleirão e do timão. Comenta aqui embaixo se você quer o Cássio fora do Corinthians ou dentro do Corinthians em 2024. Comenta aqui embaixo. Vamos lá. O Corinthians está interessado em Leonardo Campana, jogador equatoriano que está no Inter de Miami, que jogou ao lado de Messi nesta temporada. O Corinthians está interessado em Júnior Santos, atacante do Botafogo, que joga, né? Aberto ali pelo lado direito. Eu já vou ser bem objetivo para você que me acompanha aqui. Só vou pedir para você deixar o seu like, tá? É muito importante. Me ajuda muito com o trabalho que a gente faz de apuração o dia inteiro, tá? Confirmo as duas informações, tá? As duas de amigos que eu tenho hoje na imprensa, que é o Bruno Andrade, que trouxe a informação do Leonardo Campana. O Bruno Andrade tem muita informação lá na Europa. Ele mora em Portugal. E a informação do Júnior Santos, do meu amigo Tiago Fernandes. Eu confirmei as duas, tá? O Corinthians tem, sim, interesse nesses dois jogadores. Não foi feita ainda a proposta, tá? Nem para o Campana, nem para o Júnior Santos. O Júnior Santos já é um jogador de 29 anos. Ele não é jovem. O Campana, 23 anos. É um jogador mais jovem. Vamos falar primeiro do Júnior Santos. Por quê? O Júnior Santos é um jogador que esse ano foi muito bem com a camisa do Botafogo. É um atleta que virou titular do Botafogo depois de um empréstimo que ele teve ao Fortaleza. Foi até um empréstimo meio discreto. Mas no Botafogo ele foi muito bem. Lembrando que o Botafogo recusou em agosto deste ano uma proposta de 6 milhões de dólares. Mas quase aí 30 milhões de reais, tá? Pelo Júnior Santos. Então, já se sabe no Corinthians que o Botafogo não vai pedir menos do que 6 milhões de dólares para negociar o Júnior Santos. Tá bom? Então já temos um valor aí do Júnior Santos cerca aí de 6 milhões de dólares. 30 milhões de reais, tá? O Júnior Santos tem contrato com o Botafogo até 31 de dezembro de 2025, tá? Não é uma negociação muito fácil aí de ser realizada. Ele tem 49 partidas pelo Botafogo na atual temporada. Marcou 7 gols. Tem 3 assistências, tá? No período que esteve em campo aí esses são os números do Júnior Santos, tá? Um jogador aí que não vai custar menos do que 30 milhões de reais ao Corinthians. Jogador de 29 anos. O Mano quer o Júnior Santos, tá? Porque entende que ele é um atacante que tanto apoia como também sabe defender, né? Curioso, né? Quando o Mano chega ao Corinthians na sua primeira passagem vem o Jorge Henrique do Botafogo com característica, não vou comparar, mas um jogador que tanto ataca, mas também como o Mano Menezes aprendeu a se defender, aprendeu a defender, né? Um jogador que é um atacante que sabe defender bastante também, tá? E em relação ao Campana, passar para vocês uma informação importante, tá? É um jogador que existe hoje um problema que o Corinthians vai ter que descobrir. Muita gente fala que o Campana está emprestado ao Inter de Miami, tá? Ou pertence ao Hoverhampton, mas está emprestado ao Inter Miami, que é o time do Messi. Eu fui ver no Transfer Market, tá dizendo que o Inter Miami comprou em definitivo ele aí por quase 3 milhões de euros. Então, assim, é uma coisa que o Corinthians vai ter que apurar. Eu conversei com o Bruno Andrade, ele falou com pessoas ligadas ao Hoverhampton, que falaram que tem sim ainda um vínculo com o clube inglês, mas que tem pessoas também que dizem que ele foi comprado em definitivo. Talvez foi uma negociação que faltou transparência. O Corinthians vai ter que descobrir isso para negociar, para fazer a proposta e para tentar contratar o equatoriano de 23 anos, o Campana. Por quê? Porque você negociar com o Hoverhampton é uma coisa, o Hoverhampton pegou ele de graça, o Leonardo Campana. Por quê? Ele começou como profissional no Barcelona de Guayaquil, e, enfim, sempre foi emprestado pelo Hoverhampton e não pagou nada por ele. Então, você negociar com o clube inglês é uma coisa. Agora, você negociar com o Inter Miami, que pagou quase 3 milhões de euros por ele, aí é outra história, amigo, tá? Aí é outra história. O Corinthians vai ter que descobrir realmente se ele pertence ao Inter Miami hoje ou pertence ao Hoverhampton, tá? Muita gente tem dúvida. Isso, inclusive, na Europa. Talvez a negociação não foi tão transparente. Agora, precisa saber realmente quem é dono do Campana. Eu, por enquanto, só vou ficar de Campana esperando a informação. Tá certo? Deixa o seu likezão aqui, mas confirmando para vocês. Corinthians tem interesse no Campana, Corinthians tem interesse no Júnior Santos, o Grêmio tem interesse no Cássio, Corinthians vai esperar o Cássio tomar a sua decisão para saber se fica ou não. O Vinha, o Corinthians continua negociando em busca da grana de investidores que vão bancar essa negociação, porque, senão, não dá para concluir com tanta grana envolvida. mas eu conversei com uma fonte que falou que estamos animados. Nada de cravar aqui hoje, mas o importante é a informação na temperatura certa, como é um bom café aqui no canal. Café do Setorista, tá certo? Deixa o seu likezão, não esqueça de dar uma olhada na nossa loja lá, porque você precisa ser um cafezeiro uniformizado, correto? Então, estou aguardando você fazer a sua compra de camisas ontem mesmo, o pessoal comprou a camisa exclusiva, a camisa exclusiva está vendendo, vamos lá, você tem que ser a sua, mas eu aconselharia você a comprar a camisa, a camisa do Café do Setorista. E olha, falando em camisa, olha o que eu ganhei de presente da Nike, olha o que eu ganhei de presente, compra lá nossas canecas também, mas olha só o que eu ganhei de presente da Nike, quero agradecer a Nike aqui, depois vou falar mais para vocês na live de hoje, no Café da Fiel, hoje tem pré-jogo e pós-jogo, às 20 horas hoje, o Café da Fiel. Olha aí, muito obrigado ao pessoal da Nike, a Nike gosta de mim, enfim, o do Irio não gostava muito de mim, mas a Nike gosta, olha o que a Nike me mandou. E foi surpresa, cara, recebi ontem, de surpresa, não esperava a camisa, sinceramente, pessoalmente, é linda, tá? E eu não tinha percebido isso. No jogo até ficou bonita, mas uma das mais bonitas que eu já vi, tá certo? Não estou exagerando, não. A camisa realmente é linda, tá certo? Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu.